A penúltima rodada da primeira fase da série B da Suburbana marcou o encontro entre Tanguá e Urano. Ambos os times já entraram em campo classificados, mas buscavam uma boa colocação na tabela para jogar mais vezes em casa na segunda fase. Os mandantes tinham o melhor ataque do grupo A, enquanto os visitantes possuíam uma das melhores defesas da competição. Mas em campo quem foi mais ofensivo foi o Urano, que levou perigo já aos 2 minutos. Com as jogadas concentradas no meio de campo, a alternativa eram as bolas paradas. O Urano chegou perto, mas finalizou para fora nesse lance. Já o Tanguá obrigou o goleiro Macaxeira a assistir cá nessa cobrança. O jogo seguia travado, com poucas chances claras e muitas faltas. Em uma delas, o zagueiro Diego do Tanguá tomou esse cartão amarelo, que faria a diferença depois. Urano seguia a superior e forçava as jogadas com o Leozinho, destaque dos visitantes. Por meio dele que o azulão tentava abrir espaços na defesa adversária. Aos 37 minutos em jogada iniciada por Leozinho, o Urano quase abriu o placar. O Ponta também arriscava seus remates e chegou perto do gol nessa jogada, aos 42 minutos do primeiro tempo. A segunda etapa começou da mesma maneira, com o Urano atacando em bolas paradas e também em jogadas individuais com remates de longe. Leozinho seguia sendo o destaque do azulão, abusando dos dribles. Aos 16 minutos, na chance mais clara de gol do jogo, ele conseguiu se livrar da marcação antes de acertar o travessão. E aos 26 minutos, o zagueiro Diego cometeu essa falta e levou o segundo cartão amarelo, deixando o Tanguá com um a menos. O auxiliar técnico do rubro-negro de Itamandaré, Luiz Eduardo, passava as instruções táticas para arrumar a equipe após a expulsão. Essas mudanças mexeram no panorama do jogo. O Urano não conseguiu aproveitar a superioridade numérica e o Tanguá foi para cima. Foram três bolas perigosas, todas com o atacante chupim. Uma aos 37, outra aos 40 e a última aos 42 minutos do segundo tempo. O sol começava a sumir no horizonte e o tempo para o placar ser aberto ficava mais escasso. E a última oportunidade do jogo foi do jogador que levou o perigo do início ao fim. Aos 50 minutos, Leozinho recebeu bom lançamento, mas o chute explodiu na zaga. Apito final e o empate justo para ambos os lados. Apesar das duas equipes já estarem classificadas, quem veio na Arena Rotas viu um jogo pegado. Poucas oportunidades claras, porém muita garra. Um jogo típico de Série B. O treinador Juliano Pires, do Urano, comentou a partida travada, enquanto o técnico Peterson Freitas, do Tanguá, analisou a melhora da equipe após ficar com um jogador a menos. A gente sabia que a dificuldade que é jogar aqui do Tanguá, eles numa crescente lá na frente. E nós, talvez de alguns resultados negativos, a Série B é isso, vai ser jogos assim até o final. A gente perdeu um jogador expulso, corretamente, arbitragem 100%. E aí a gente cresceu no jogo, fez as trocas para todo momento vencer o adversário, não fomos para trás, tentamos atacar o adversário. Enfim, não conseguimos sair com os três pontos, mas saímos felizes, né? Pela primeira fase que fizemos sem nenhuma derrota. A última rodada da primeira fase, o Tanguá folga, enquanto o Urano recebe o também já classificado Sergipe. Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre aí, do rico ao pobre tio, do rico ao pobre.